Tem 25 processos, 48.500, 934, 2001, dígito 19. Recisão do contrato de concessão 127 de 2001, que regula a implantação e exploração da UHE Baú 1, otorgada a Brookfield, localizada nos municípios de Santa Cruz, do Escaro Valdo e Rio Doce, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. A UHE Baú foi otorgada em 15 de outubro de 2001, por meio de decreto sem número e regulada pelo contrato de concessão 127. Celebrada em 7 de novembro de 2001, com prazo de vigência de 35 anos. Em 17 de novembro de 2010, a Brookfield solicitou à ANEL a extinção dessa concessão, sem ônus para a concessionária. O processo foi instruído pela ANEL e encaminhado à MMA em 13 de março de 2012, com a recomendação de acatamento do pleito. Cumpre registrar que a Lei 12.839, publicada em 12 de novembro de 2013, possibilitou as concessionárias de geração de aproveitamento da UHE Baú 1, até 15 de março de 2004, e que não entraram em operação comercial até 30 de junho de 2013, requereram a rescisão de seus contratos de concessão. Em 23 de julho, a Brookfield ratificou o pedido de rescisão do contrato citado. Mediante nota técnica 352, a SCG analisou o pedido e recomendou o atendimento ao pleito da requerente. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido de rescisão amigável do contrato 127 de 2001. A previsão legal hoje está no artigo 4º A da Lei 9.4.2074, que, seguindo o rito da portaria que disciplinou esse pedido, esse pedido foi tempestivo, atendeu integralmente os requisitos legais, e que, na verdade, foi uma ratificação de um pedido feito em 2010, ao qual a Procuradoria já tinha opinado favoravelmente no parecer 49 de 2011. Então, entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da ratificação do pedido de rescisão do contrato de concessão da UHA-BA-U1, anteriormente formulado pela Brookfield, NG e Nova VCA, que decorde o dispositivo da Lei nº 12.839, de 2013. Aí está dizendo o que é que dispõe a lei. A rescisão asseguraria um conjunto de benefícios, dentre os quais a liberação ou restrição da garantia de cumprimento das obrigações do contrato de concessão, o não pagamento pelo uso do bem público e o ressarcimento dos custos incorríveis na elaboração dos estudos ou projeto que venha a ser aprovado para a futura licitação para exploração do aproveitamento. Isso também previsto em lei. Cabe registrar que a SCG verificou que foram atendidas todas as condições estabelecidas pela legislação citada e recomendou a rescisão do contrato. Esse pedido foi em 2010, só que na época o contrato até poderia ser rescindido, mas com a garantia executada, com o que a empresa não concordava naquela época. Então, isso foi saneado com a Lei nº 12.839. Sanado. Do exposto, considerando o contrato do processo, voto para recomendar a rescisão do contrato de concessão da UHA-BAÚ, requerido pela Bruco, Fio de Energia e Nova VCA, nos termos da Lei nº 9.074, de 1995, alterada pela Lei nº 12.839, de 2013. Encaminhar o pleito ao Ministério de Minas e Energia. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por recomendar a rescisão do contrato de concessão da UHA-BAÚ, requerida pela Bruco, Fio de Energia e Nova VCA, nos termos da Lei nº 9.074, de 1995, alterada pela Lei nº 12.839, de 2013, e encaminhar o pleito ao Ministério de Minas e Energia.